A EBC, empresa Brasil de comunicação informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Balança comercial registra superávit de mais de vinte e nove bilhões de dólares no ano passado, um crescimento de quase cinquenta por cento em relação a dois mil e dez. Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, fica em estado de alerta por causa da chuva forte. Já está valendo o novo salário mínimo de seiscentos e vinte e dois reais. Segunda-feira, dois de janeiro de dois mil e doze. Está no ar, a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. O Brasil exportou vinte e nove bilhões de dólares a mais do que importou em dois mil e onze. A chamada balança comercial teve alta de quarenta e sete por cento em relação a dois mil e dez. O número é o mais alto desde dois mil e sete. Os produtos básicos com cotação internacional, como alimentos, petróleo e minério de ferro, foram os principais motivos que levaram o Brasil a alcançar esse resultado. A Dilson Mastelar explica. Janeiro a dezembro de dois mil e onze, as exportações cresceram vinte e seis vírgula oito por cento em relação ao mesmo período de dois mil e dez. Chegaram a duzentos e cinquenta e seis bilhões de dólares, enquanto as importações foram de duzentos e vinte e seis bilhões de dólares, um crescimento de vinte e quatro e meio por cento. Mais uma vez, a é o primeiro produto de um produto de material elétrico e eletrônico de comunicação e máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos. Para o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, a parceria com a China demonstra o potencial econômico que o Brasil tem no exterior. A China hoje é a segunda maior economia do mundo, já há mais de uma década a economia que mais cresce no mundo. Hoje ela é a segunda maior produtora industrial do mundo, o primeiro produtor agrícola mundial e ter a China como parceria mostra que o Brasil continua sendo um player internacional importante no cenário e que a gente vem diversificando as nossas exportações. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, os pontos positivos para 2012 ficam por conta das medidas de incentivo às exportações que o governo deve apresentar ainda no primeiro trimestre. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior lembra que é preciso atenção com os pontos negativos, como a estagnação da zona do euro, baixo crescimento nos Estados Unidos, menor crescimento da China, escassez de crédito internacional e guerra cambial. Para o secretário Alessandro Teixeira, as perspectivas das exportações brasileiras são animadoras. A colocação dos produtos agrícolas é sempre forte dentro da composição da balança comercial brasileira, é um cenário importante para as exportações dos produtos do agronegócio vis-à-vis o crescimento da China e da Índia. Então, portanto, continuará tendo um peso importante dentro do processo de exportação brasileira. Os dados completos da balança comercial brasileira estão publicados no endereço eletrônico www.emdic.gov.br. De Brasília, Adilson Mastelari. E no ano passado, a chuva que atingiu a região serrana no Rio de Janeiro, onde está localizada a cidade de Nova Friburgo, deixou centenas de mortos, feridos e muita destruição. Esse ano, as fortes chuvas dos últimos dias já deixaram desabrigadas cerca de cento e cinquenta pessoas em Nova Friburgo. Na manhã de hoje, quatro equipes da Defesa Civil Estadual percorreram as comunidades em risco, apoiando a Defesa Civil de Nova Friburgo no trabalho de alertar e orientar os moradores. O registro do índice pluviométrico foi de cento e cinco milímetros acumulado nas últimas vinte e quatro horas em Nova Friburgo. Isso significa que choveu em quarenta e oito horas, o que choveria num mês, em média, para essa época do ano. O coordenador da Defesa Civil do município de Nova Friburgo, Coronel João Paulo More, informa que as autoridades permanecem em estado de alerta. Está chovendo há mais de vinte e horas aqui no Friburgo. Em alguns pontos nós tivemos acumulado de mais de milímetros de chuva, isso é preocupante aqui no município de Nova Friburgo, porque é um município que hoje é muito vulnerável. A previsão para as próximas vinte e quatro horas em Nova Friburgo é de chuvas fracas a moderadas. E a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional trabalha para prevenir e reconstruir as cidades atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro. A informação é do diretor de reabilitação e reconstrução da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Ivan Ramos. No Rio de Janeiro, estamos com o Centro de Monitoramento e Operações em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, né? Nesse momento em funcionamento na região serrana, onde do Governo Federal estão presentes a própria Secretaria Nacional de Defesa Civil, Ministério da Defesa, né? Ministério do de Minas e Energias através da CPRM, com dois geólogos e o próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, com dois meteorologistas. Então, é uma equipe formada com diversos especialistas para trabalhar em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para minimizar exatamente as consequências dessas chuvas. O Coronel Ivan Ramos faz um apelo às pessoas que estão nas áreas mais atingidas pelas fortes chuvas para que sigam as orientações das defesas civis municipais. É importante que a população nos ajude no sentido de quando forem entradas para a saída de suas casas, realmente saiam, né? Procurem locais seguros, é, casa de parentes ou abrigos públicos, procurem a defesa civil do seu município, do seu estado e nós iremos passar por esse momento de uma forma mais tranquila, senhora. E o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro soou o alerta máximo para os municípios de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e Nova Friburgo, na região serrana, por conta do aumento do nível dos rios nesses municípios. Já os municípios de São João do Miriti, também na Baixada e Macaé, no norte do estado, estão classificados como estado de alerta, um nível abaixo do alerta máximo. Petrópolis, Teresópolis, na região serrana e outros quatro municípios da Baixada Fluminense, estão classificados como em estado de atenção, que é um nível abaixo do alerta. O sistema de alerta de cheias é diferente do sistema de classificação de risco adotado pela Defesa Civil e leva em consideração apenas o nível dos rios monitorados pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro. E falando em chuva, em Minas Gerais, a Defesa Civil informa que quarenta e seis municípios decretaram estado de emergência. Até o momento, a chuva provocou a morte de quatro pessoas e desalojou mais de nove mil e quatrocentas e quatro estão desobrigadas. Uma pessoa continua desaparecida. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, um prédio de dois andares, localizado na região noroeste de Belo Horizonte, desabou na madrugada desta segunda-feira durante uma forte chuva. Onze moradores foram retirados do local momentos antes do desabamento. Após o desabamento, uma mulher foi resgatada dos escombros e hospitalizada, mas o marido dela morreu no local. Entra em vigor a partir de hoje o reajuste do salário mínimo, que passa de quinhentos e quarenta e cinco reais para seiscentos e vinte e dois reais, um aumento de setenta e sete reais. Também começa a valer hoje o reajuste de quatorze vírgula doze por cento no valor do benefício do seguro desemprego. Com isso, o valor máximo pago ao trabalhador passa de mil e dez reais e trinta e quatro centavos para mil cento e sessenta e três reais e setenta e seis centavos. Vamos saber mais na reportagem de Daniela Almeida. No primeiro dia útil do ano, logo de manhã, Andréia Valentim procurou a agência do trabalhador no centro de Brasília. Com a papelada em mãos, a arquivista demitida em dezembro foi dar entrada no seguro desemprego. Andréia se surpreendeu com a notícia de que o valor do benefício foi reajustada em quatorze vírgula doze por cento a partir de janeiro. Vai ajudar bastante, ajudar principalmente nos meus estudos, né? Que eu tô dando prosseguimento aí, vai ajudar bastante. Tem direito ao seguro desemprego, trabalhadores demitidos sem justa causa, pescadores artesanais e empregados domésticos, desde que o patrão tenha recolhido o fundo de garantia de tempo de serviço para os funcionários. Em Brasília, o pagamento com reajuste agradou a Fábio Gomes, que trabalhava como encanador e que está à procura de um novo emprego. Começou o ano bem, né? Já em pegar, já um salário um pouco maior, você já tem expectativa melhor de fazer alguma coisa na sua vida hoje, né? O valor do benefício vai depender do tempo de serviço e da faixa salarial do trabalhador demitido. O menor valor da parcela é o salário mínimo, seiscentos e vinte e dois reais, e o maior, mil cento e sessenta e três reais e setenta e seis centavos. Para pedir o benefício, o empregado pode ir a uma agência do trabalhador, no estado onde mora, ou qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Mas atenção para não perder o prazo, que começa no sétimo dia, após a data de demissão, até cento e vinte dias. Quem explica é Gilberto Portes, gerente da Agência do Trabalhador de Brasília. Ele vai numa agência do trabalhador, em qualquer parte do Brasil, leva a carteira de trabalho, CPF, identidade, comprovando a residência e encaminha imediatamente o que é uma conquista dele, que é o seu direito. Empregados com carteira assinada, demitidos sem justa causa e que trabalharam entre seis e onze meses nos últimos três anos, tem direito de receber até três parcelas do seguro desemprego. Quem trabalhou de doze a vinte e três meses pode sacar quatro parcelas. Com mais de vinte e quatro meses de trabalho com carteira assinada, o benefício para o desempregado pode chegar a cinco parcelas. De Brasília, Daniela Almeida. Sete e onze no horário brasileiro de verão. O brasileiro consumiu dezesseis milhões de toneladas de arroz e feijão entre os anos de dois mil e dez e dois mil e onze. O alimento é considerado, ou seja, essa junção de alimentos, né? Arroz com feijão, é considerada de grande valor nutritivo. Por isso, a empresa Brasil de pesquisa agropecuária distribui esses grãos aos produtores para a próxima safra. A reportagem é de Aline Bastos. Como arroz e feijão, a perfeita combinação, soma de duas metades. Na safra de grãos dois mil e dez, dois mil e onze, o Brasil produziu mais de treze milhões de toneladas de arroz em casca e três milhões e oitocentas mil toneladas de feijão. Nesse mesmo período, segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo dos dois grãos juntos ultrapassou dezesseis milhões de toneladas. Em uma feira de Brasília, Geraldo Gomes Oliveira, feirante há vinte e cinco anos, confirma. O arroz e o feijão estão entre os produtos mais vendidos na banca dele. O arroz vermelho e o integral, em particular, tem grande quantidade de fibras, o que ajuda a melhorar o funcionamento do intestino. Mas para conseguir o arranjo de nutrientes, qualquer variedade de arroz pode ser misturada a qualquer tipo de feijão. A combinação ajuda, inclusive, a controlar o diabetes e, segundo a nutricionista Cristiane Coronel, não pode faltar à mesa. É uma combinação perfeita. Tudo que a gente encontra de valor nutricional, de proteínas, em um, a gente também encontra em outro. E eles dois se combinam, né? Eles casam muito bem. Então, por exemplo, o que a gente não encontra, uns aminoácidos que a gente não encontra no arroz, a gente vai encontrar no feijão. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, incentiva o consumo, disponibilizando alguns tipos de plantas cultivadas de arroz e feijão para os produtores. Mais informações em www.embrapa.gov.br. De Brasília, Aline Bastos. Voz do Brasil! Café com a Presidenta. No primeiro programa semanal de rádio, Café com a Presidenta, de dois mil e doze, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das principais ações do governo em dois mil e onze. Dilma destacou a diminuição de impostos e o aumento do crédito para alavancar ainda mais a economia do país esse ano. Dois mil e onze foi um ano de grande prova e dois mil e doze será mais um marco de consolidação do modelo brasileiro. Dois mil e doze começará com menos tributos para as mais de cinco milhões de pequenas empresas que estão no simples e para os microempreendedores individuais. Estes empreendedores também vão ter crédito mais fácil e mais barato. Todos os brasileiros vão ter mais facilidades para comprar a casa própria. Até dois mil e quatorze, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão investir mais de cento e vinte e cinco bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Somente este ano já contratamos trezentos e 41 mil novas moradias. Entregamos quatrocentas mil moradias e outras quinhentas mil estão em obras. Serão milhões e milhões de famílias pobres e de classe média, realizando o sonho da casa própria. Reduzimos também o IPI sobre geladeiras, fogões e máquinas de lavar para baratear o custo desses produtos. Também renovamos a redução de tributos de caminhões, utilitários e máquinas agrícolas para apoiar a nossa agricultura. Com menos impostos e mais crédito, a economia brasileira vai crescer mais. O Café com a Presidenta é veiculado uma vez por semana, todas as segundas-feiras, às seis da manhã, com reprises às sete e oito e meia da manhã e também à uma da tarde. O programa é transmitido via satélite no mesmo canal de distribuição de avós do Brasil. E os arquivos do programa em baixa e alta resolução, assim como todas as transcrições, estão disponíveis na internet, em www.café.ebc.com.br. A partir de hoje, os chamados bancos postais passam a operar em parceria com o Banco do Brasil. São mais de seis mil agências dos Correios que vão oferecer serviços como saques, transferências e depósitos em noventa e cinco por cento do território nacional. A auxiliar administrativa Diana Lima mora em Brasília. Ela conta que até poderia fazer saques e transferências de valores em uma agência bancária onde é correntista, mas prefere ir a uma agência dos Correios que tem banco postal. Ah, é mais perto, quase não tem fila, é um atendimento rápido, as meninas são legais. O servente Manuel Messias também prefere pagar contas e sacar dinheiro nos bancos postais. Segundo ele, a vantagem é o horário de atendimento. O banco fez quatro horas, né? E aqui fez cinco, é mais tranquilo. A partir de janeiro de 2012, o Banco do Brasil passa a operar em parceria com os Correios, promessa de mais modernidade como correspondente bancário nas agências do Banco Postal. A nova parceria vai funcionar em mais de seis mil e cem agências dos Correios, localizadas em cinco mil duzentos e setenta e três municípios de todo o país, o que corresponde a noventa e cinco por cento do território nacional. O governo federal espera que a presença tanto dos Correios quanto do Banco do Brasil vai ajudar a levar serviços financeiros às regiões mais remotas do país. Segundo Glória Guimarães, vice-presidente de rede e relacionamento com cliente do Banco Postal, a interiorização deve ser a oportunidade de inclusão a quem nunca teve uma conta bancária, talão de cheque ou cartão, além de uma série de outros serviços bancários. Conta corrente, empréstimos, saldos, saques, pagamentos e recebimentos e pagamento de INSS. Basicamente são esses produtos que vão constar da lista principal. Para ter uma conta no Banco Postal, basta comparecer a partir desta segunda-feira nas agências dos Correios credenciadas. É preciso levar CPF, documento de identidade e comprovantes de endereço e de renda. De Brasília, Daniela Almeida. O Ministério da Saúde vai liberar recursos para fortalecer o combate à gripe em 12 estados. Vão receber o dinheiro Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo. O dinheiro deve ser usado para o tratamento de doentes, divulgação de medidas preventivas e também para a capacitação dos profissionais de saúde. Tosse, dores de garganta e no corpo, além de febre alta, são alguns dos sintomas da influenza. A conhecida gripe é ainda mais comum em períodos de mudança do clima, como no fim do outono e no inverno e também nos períodos com mais chuvas. Talita Silva, estudante de medicina, conta como ficar gripada atrapalha as atividades do dia a dia. Atrapalha, inclusive, quando você está dentro de sala de aula, que você tosse muito, atrapalha os estudantes, então é bom sempre evitar, mas é um pouco difícil, né? A infectologista Valéria Paz explica que são três os subtipos do vírus da gripe, A, B e C. Pelos sintomas, a gente não tem como diferenciar os tipos de vírus. Então, a gripe é causada pelo vírus influenza. Existem três subtipos influenza A, B e C. Os mais comuns são A e o B. E a gripe suína, né, que fez aquela epidemia no ano de 2010, era um subtipo ainda da HN1, que se refere ao tipo de proteína que tinha na parede do vírus. E para o cidadão, a orientação é sempre estar atento aos cuidados para prevenir a gripe, como relata a infectologista Valéria Paz. A principal medida é a higienização das mãos, né? Principalmente antes de colocar a mão na boca ou nos olhos, né? Antes de higienizar a mão com água e sabão ou com álcool gel. Em segundo lugar, quem já está doente, é conter as secreções, né? Quando fotossil, espirrar, utilizar um lenço para evitar que aquela gripe se transmita para outras pessoas. Quem está doente também é bom evitar de ir para locais muito aglomerados, né? Para evitar de transmitir para muitas pessoas. Mas a medida mais eficaz para prevenir o adoecimento pelo influenza seria a vacina. A vacina confere uma proteção bem elevada de cerca de 70 a 90%. Desde 1999, o Ministério da Saúde realiza campanhas de vacinação para idosos. Também recebem a imunização, grupos de maior risco. Em 2000, foi criado um Sistema Nacional de Vigilância da Influenza para monitorar a circulação do vírus no país e auxiliar no atendimento à população. Agora, o Ministério autorizou a destinação de recursos para implantação e fortalecimento dessa rede. São 1 milhão e 500 mil reais para início das ações em 29 municípios e em todo o estado do Amazonas. Além da liberação de mais de 4 milhões de reais para as ações já existentes. De Brasília, Priscila Machado. Nesse período de férias, todo cuidado é pouco com as crianças em casa. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, mais de 9 mil crianças entre 0 e 12 anos foram atendidas nas principais emergências do país em 2009, vítimas de acidentes dentro de casa. As quedas lideram os números. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes. A psicóloga Karine Dutra, moradora de Brasília, tem duas crianças, uma de 7 e outra de 9. As meninas Vitória e Valentina já estão de férias há uma semana. Ficam mais tempo em casa e também mais expostas à possibilidade de acidentes domésticos. Mas a mãe acredita que os acidentes podem ser evitados com ensinamentos e cuidados. Eu acho que uma das melhores maneiras de se evitar também é você, desde muito cedo, começar a criar uma consciência na criança dos riscos que ela corre com determinadas coisas. Objetos cortantes, por exemplo, sempre falo para elas, olha, faca não é coisa para a criança. O perigo pode estar na escada, na janela sem tela, na caixa de medicamentos, nos produtos de limpeza, numa panela em cima do fogão ou num brinquedo. De acordo com o Ministério da Saúde, o ambiente doméstico oferece muitos riscos para as crianças. Por isso, todo cuidado é pouco. Um segundo de descuido pode resultar numa grande tragédia. De acordo com o Ministério da Saúde, 60% dos acidentes com crianças acontecem dentro de casa. Deste total, as quedas são responsáveis por 53% dos casos. Entre os principais acidentes estão quedas seguidas por queimaduras, envenenamento, sufocamentos e afogamentos. O afogamento é a primeira causa de morte entre as crianças acidentadas dentro de casa. Por isso, a coordenadora da área de acidentes e violências do Ministério da Saúde, Marta Silva, dá dicas de prevenção e proteção. Nunca deixar vasilhas com água desprotegida, destampada. A piscina tem que ter proteção, tem que ter grade, né, aquela tela cercana e protegendo. Os pais, ao dar banho nas crianças, crianças menores, não descuidar nem um segundo, que um segundo pode ser fatal. Quer dizer, está dando banho, sai, vai buscar uma toalha, quando volta a criança já caiu e já se afogou. Então, está sempre atento, sempre olhando. Mais informações sobre os cuidados que os pais ou responsáveis devem ter com crianças dentro de casa, podem ser adquiridas no site do Ministério da Saúde, na página www.saude.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes. 548 municípios vão ter a frota de transporte escolar renovada esse ano. Os veículos vão ser comprados com recursos do programa Caminhos da Escola. Basta que as prefeituras procurem o FNDE. João Fagundes Neto tem os detalhes. A renovação da frota do transporte escolar tem o objetivo de garantir o acesso e a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, vai beneficiar 548 municípios do programa Territórios da Cidadania, com recursos para a compra de novos veículos escolares, como ônibus, por exemplo. Minas Gerais foi o estado com o maior número de municípios beneficiados. São 109, seguido do Rio Grande do Sul com 90 e o Paraná com 48. São cidades com menos de 50 mil habitantes. Para receber os recursos, os municípios selecionados precisam validar o termo de compromisso no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, o CIMEC. De acordo com o FNDE, quanto antes validar o termo de compromisso no sistema, mais cedo, o município receberá os recursos para a compra dos veículos escolares. de Brasília, João Fagundes Neto. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Balança comercial registra superávit de mais de 29 bilhões de dólares no ano passado, um crescimento de quase 50% em relação a 2010. Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, fica em estado de alerta por causa da chuva forte. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com barra a Voz do Brasil. Voltamos amanhã, boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.